E você, meu amigo, já está seguindo as redes sociais do Maluvisita? Estamos em todas as redes. Estamos no Instagram, inclusive com sorteios semanais. Acessa lá, arroba Maluvisita, no Facebook, arroba Maluvisita, no YouTube, onde você pode rever todas as nossas matérias e também no Twitter. Agora vou mostrar para você uma festa maravilhosa que aconteceu aqui em São José do Rio Preto e foi organizada pela revista Vida e Negócio. Vamos primeiro acompanhar a entrevista com Marina Pereira, que é a editora da revista e a organizadora da festa. Mais uma edição do Top Golden Business. E que noite caprichada mais uma vez, Marina. Marina, você se esmera em cada detalhe. Gratidão, viu Malu, pela sua presença. É, realmente, nós fizemos todo o carinho do mundo, para falar a verdade. Hoje está todo mundo aí bonito, feliz. E isso, você, esse colher, esse momento, deve ser maravilhoso. Isso, realmente, é algo assim gratificante. Porque cada empresário, cada autoridade que está aqui, médicos, eles merecem, Malu. Eles lutaram, eles batalharam, as histórias deles são lindas. E os depoimentos dos clientes deles ainda, das pessoas que os conhecem, são perfeitos quando a gente vai fazer a pesquisa. É algo assim maravilhoso. Então, entregar essa homenagem, esse prêmio a cada um deles, não tem preço. Porque eles merecem, para te falar a verdade. Então, é muito gratificante. Parabéns, Marina. Gratidão, Malu, pela presença. E você também é uma delas, tá? Repreciada, homenageada. Assim, isso é uma satisfação muito grande. Quando faz a pesquisa e saber que você é super carinhosa com seus clientes, com as pessoas que você fala no dia a dia, parabéns a você também. E quem levou o prêmio pela melhor ótica, melhor atendimento na cidade, foi a Casa dos Óculos Carlinhos. Acompanhe. Gente, não é para estranhar, fazendo uma festa de óculos por um motivo muito especial. É que aqui, nessa noite Top Golden, quem está levando um prêmio é a Casa de Óculos Carlinhos. E olha que honra, o Carlinhos está aqui do meu lado e o Fernando, seu filho. Carlinhos, você disse que não fala com ninguém, vai falar comigo hoje, né? Não, muito obrigado, entendeu? Estar aqui com vocês. Só agradecer. Hoje eu estou deixando, graças a Deus, para o meu filho. Olha, o Ricardo falou que vocês não iam falar comigo. Ele falou assim, nem o Fernando, nem o meu pai vão falar. Você vai ver, olha, que está os dois aqui. Uma honra, né, Fernando? Sim, sim. Primeiramente, eu queria agradecer de estar participando com você no seu programa, Malu. Falar que é uma satisfação para mim, para a gente, da Casa dos Óculos, ver você usando os óculos que a gente fez para você. Você se torne uma cliente, parceira nossa sempre. Porque é isso que eu admiro muito, no que o meu pai proporcionou para a gente, sabe? Que a gente trabalhe com honestidade. Se a gente está recebendo esse prêmio hoje, é graças a esse cara. Porque ele, muita gente não sabe. Só que quando ele teve a coragem de abrir a primeira ótica dele, ele tinha que acordar às 4 horas da manhã para poder atender todos os seus clientes. E eles formavam fila na loja dele. E hoje a tecnologia ajuda muito. E a Casa dos Óculos conta com a mais alta tecnologia hoje do mercado. Por isso que a gente consegue confeccionar as lentes até em menos de uma hora para o nosso cliente. Sempre com a satisfação total. Lembrando sempre isso. São 36 anos, Carlinhos. De que? Da ótica? Não é teu, né? Olha, eu só tenho que agradecer ao meu filho, que está falando. Eu sempre fui um cara. Eu não aceito erro. Não tem tolerância. Eu quero que os óculos ficam sempre certos. De acordo com a receita médica. Bom, mas agora vem uma nova fase com os meninos, o Fernando e o Ricardo. Agora é expansão, né? Porque quando chega a ala jovem, chega cheio de gás, né? É, isso daí. Eu acho que assim, eu acredito que a gente pode unir sempre a qualidade que o meu pai trouxe e com a inovação do mercado que traz. Eu acho que isso, tanto eu como o meu irmão Ricardo, a gente agrega muito. A gente trouxe em relação a marketing, em relação a maquinário para a Casa dos Óculos, da mais alta inovação que existe no mercado. Hoje a gente tem, para tirada de medidas, o Visio Office, quem assistiu o seu último programa com a gente, ele conheceu. O nosso maquinário de montagem hoje é de última geração que a gente tem. Tudo isso, porque assim, o nosso cliente precisa entender que as óticas, a Casa dos Óculos não é simples um comércio. A gente é saúde. A gente, as pessoas às vezes têm que entender que a sua confecção dos óculos tem que ser num lugar de confiança, num lugar de qualidade, porque óculos é saúde. E é o que eu falo, a nossa satisfação é um cliente nosso sair de lá com um sorriso no rosto, enxergando, ver você usando óculos, porque deu certo. Lá nós recebemos crianças de um aninho que você vê a alegria no rosto delas quando ela coloca o óculos. Isso é uma satisfação. E assim, essa satisfação eu devo a esse cara aqui, porque ele que proporcionou tudo que a gente tem na vida, que a minha família tem, meus filhos, é graças a ele. Por isso que eu tenho uma honra, eu tenho um prazer de falar que o Carlinhos é meu pai. Então gente, ó, tradição, credibilidade, modernidade e tecnologia, Casa dos Óculos Carlinhos. Festão, não é mesmo? Agora vamos bater um papo com Neuci e Bruno, que são líderes no segmento de advocacia. Gomes e Gomes. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Prêmio Top Golden Business 2020. E quem leva aqui o prêmio Escritório de Advocacia é o Gomes e Gomes aqui, da Neuci e do seu filho Bruno. Com essa vida linda que você teve, estudou depois de adulta, agora você leva o filho para trabalhar junto com você nos últimos anos. Que delícia, que conquista, né? Sim, é uma maravilha, é um sonho realizado. E assim, tem ele, tem as meninas que também estão no escritório, né? Que vão parar por hora a faculdade por conta de filhos e tudo mais, mas vão retomar e se Deus quiser vão dar continuidade no Gomes e Gomes. O sonho da sua mãe de ser advogada. Agora, você aí, jovem, com filho pequeno, trabalhando junto dela, como é que é trabalhar com a mãe? Ah, eu trabalho com ela há muito tempo já, né? Então, assim, que eu sou advogado vai para quatro anos, né? Com o que nós abrimos a sociedade vai para uns três anos, né? Mas que eu já, desde molequinho, já trabalhava no escritório. Então, essa rotina de trabalhar eu e ela lado a lado já vem de muitos anos já. Então, na realidade, vocês é experiência, experiência, experiência. Porque eu lembro da sua vida que você também trabalhou a sua vida inteira em escritório. Aí você foi lá, estudou, mas nasceu quase dentro do escritório. Mas era uma faxina, né? Mas era uma faxina. Mas aprendendo, aprendendo. Assim, vendo, né? Observando e sonhando. Porque até então era sonho. Porque na época que eu trabalhei no escritório, faculdade de direito era só coisa de filhinha de papai. Ninguém tinha condições. Nós não tínhamos condições. Eu nem sonhava um negócio desse. Porque era como se fosse faculdade de medicina hoje. Nem todos conseguem pagar. Hoje já é mais fácil, né? Hoje tem tantas possibilidades. Tem ProUni, tem Fies. Então, quer dizer, hoje só não estuda mesmo quem não quer. E assim, eu dou muito valor a tudo que a gente conseguiu. Assim, até onde o nome Gomes e Gomes chegou. E eu creio que vai se estender para a geração dos meus netos, né? Que delícia, né? Olha aqui um monte deles, né? É, todos eles estão aqui, pertinho do coração. Mandei fazer para hoje. E o sucesso nunca é feito sozinho. Tem sempre pessoas, né? Claro que não. Sempre tem alguém. E a minha equipe, que inclusive são os grandes vencedores também, né? Porque a homenagem, o reconhecimento vem do trabalho deles. Que vestiram a camisa e que vem levando o nome do Gomes e Gomes, assim, com muito carinho. Trabalhando com muito, sabe? Seguindo aquilo que a gente vinha fazendo. E assim, todo mundo trabalhando da mesma forma. Com muita garra, com muita humildade, sabe? Com muita vontade de vencer. E é por isso que estão todos eles aqui hoje, porque também são vencedores. Bruno, conta para mim, o que vocês atendem lá no escritório civil? Bom, o nosso forte mesmo, o escritório, sempre foi a parte previdenciária, né? É isso, focada em aposentadoria, concessão de benefícios, né? Então, esse foi o carro-chefe, sempre foi. Mas a gente atua também em área civil, área de família e área trabalhista. Espontando fortemente direito bancário e direito consumidor. Fortemente. Entrando pesado direito consumidor, as fraudes, assim, contra aposentado, empréstimo bancário falso, envio de cartão consignado, não beneficiam como aposentado saiba. Então, estamos entrando forte e pesado nessa área. Olha, parabéns e beijo para o Robertinho, que é o cara que incentivou tudo isso, que é o marido dela, né? Com certeza, sempre foi ele que idealizou tudo isso. Joelma Caparrós é uma líder em seu segmento aqui na nossa região. Psicóloga, ela comanda o Instituto da Vida. Acompanhem. Quando o assunto da psicologia, ela é referência. E é por isso que ela é, mais uma vez, top golden business aqui na festa da revista Vídeo Negócio. Mais uma vez você escolhida, Joelma. Porque hoje você é referência mesmo, né? Quando alguém quer saber alguma coisa da área, seja jornalista ou seja para uma palestra, está sempre te procurando, né? Olá, oi pessoal de casa. Obrigada pelo carinho que você sempre tem comigo com o Instituto da Vida. Obrigada, pessoal de casa. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada, Marina Pereira. Obrigada, revista Vídeo Negócios. E assim, é uma satisfação muito grande, né? A gente fala como, se vê como referência, mas isso também traz muita responsabilidade, né, Malu? Porque hoje psicoterapia, falar de saúde mental é algo tão importante. Você sabia, Malu, que o Brasil já é o país com o maior número de transtornos ansiosos do mundo? Então, hoje, cuidar da saúde mental, cuidar da mente, gente, é um luxo, é uma necessidade, né? A gente precisa estar atento a isso, para não adoecer. Bom, e antigamente as pessoas tinham vergonha de falar que ia fazer uma terapia, tudo. Hoje é um desejo, todo mundo quer fazer e precisa fazer. Seja o casal, seja individual, seja a criança, que uma vez já bateu um papo, que você falou que as crianças hoje já necessitam de um acompanhamento que traz toda uma elucidação para a vida, né, Joelma? Sim, psicoterapia serve para autoconhecimento, né? A psicoterapia, quando você é encaminhado por algum médico ou profissional de saúde para fazer algum tratamento, é super importante. O Instituto da Vida tem atendimento desde o seu filhinho pequeno, com uma novidade, terapia pelo método ABBA, até avaliação neuropsicológica, atendimento de psicoterapia criança, adulto e idoso, entendeu? É um instituto completo que atende todas as demandas da área da psicologia. Quantos profissionais você tem lá hoje? Estão aqui todo mundo hoje? É, alguns não puderam comparecer, infelizmente, mas hoje em atendimento nós temos 12 psicólogos e temos alguns psicólogos também prestando serviços na área social e em algumas prefeituras. O que é importante também estar em toda a região, já que a gente é referência de saúde aqui, né? Sim, é importante a gente estar trabalhando sempre por isso, prestando pela nossa qualidade, né, pelo nosso atendimento, pela excelência e procuramos crescer. Estamos ampliando a sede, temos outros convênios de saúde que nós nos credenciamos esse ano, então estamos aí em crescimento, graças a Deus. Super bacana, vou frisar aqui, atendimento também através de convênio, né? Sim, a gente atende por vários tipos de convênios de saúde, atendemos particular e também temos atendimento social, um projeto social que nós temos, né? Você passa por uma triagem, aí se você tiver esse direito, você vai pagar um valor diferenciado para fazer o seu tratamento. Parabéns por mais a sua homenagem. Gente, muito obrigada pessoal de casa, obrigada mesmo, adeus a minha família, a todos vocês e você linda. Bom, como você deve ter visto, quem entregou os prêmios foi o ator Guilherme Leica. E claro, eu não podia perder a oportunidade de trazer um pouquinho da vida dele para você. Guilherme, primeiro, muito bem-vindo a São José do Rio Preto. Tá aguentando calor? Eu já tinha vindo para cá, já vim bem parado. Fora o calor da galera aqui que sempre nos recebe muito bem, amigos, empresários. E dessa vez eu voltei um pouco mais preparado porque já tinha vindo antes. E entregar um prêmio a empresários é uma noite deliciosa, né? É como eu falei no palco, tem coisas que o dinheiro não compra e o superficial não permite. São anos que um profissional se dedica para em algum momento subir num palco e receber um prêmio lindo como esse. Mas vamos falar um pouquinho da sua vida agora. E aí, o que está rolando? Agora está rolando a música da dona do pedaço e está me dando uma saudade dessa novela. Que foi um sucesso, onde eu fiz o Leandro, um personagem lindo, com uma ética incrível, que me surpreendeu, tenho certeza que surpreendeu o público de casa. Foi um trabalho duro, quase seis meses, mas hoje eu estou assim, mudando o visual para ver se eu começo a me preparar, né? Já estudar para ver completamente diferente porque o meu feeling é trabalhar desafios complexos. Eu sou um ator que gosta de desafios. Sempre. Então, vamos estudar e ir para cima. Então, estudar. Tem que quebrar a carinha de príncipe toda. Tem que vir um personagem agora, um vilão, quem sabe, hein? Ah, você não sabe ainda. Você só está em teatro. Eu vou sugerindo, né? Assim, para diretores, para autores. Eu sempre tento mudar, fazer algo que eu não fiz porque eu acho que o legal é isso, é se colocar no lugar de outra pessoa com um perfil diferente. Teatro? Eu gosto muito de teatro, tenho recebido alguns convites, mas por enquanto eu estou com uma agenda, graças a Deus, lotada de presenças. Porque depois da novela o pessoal gosta muito de te ver. É, gosta de ver pessoalmente. Então, como um prêmio como hoje, amanhã eu sigo para a Americana para dar uma palestra sobre o ator empreendedor. Também é uma coisa que eu me amarro. Olha, ator empreendedor. É, falar sobre essa... Eu vou dar um prêmio para você aqui também. Falar sobre essa produção, né? Maravilhosa. O que é também empreendedorismo, porque cada dia você está num job diferente e lutando para ficar no mercado, assim como nós, né? Exato. A gente não é chamado, né? A gente vai atrás. Com certeza. Você não espera ninguém, você vai, né? É isso aí. Estamos no meu barco. Seja sempre muito bem-vindo e volte sempre. Muito obrigado. Obrigado a você. Beijo. 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 Beijo.